Eu percebo que as comparações que possam existir, porque é facto que nós em termos de números temos feito, se não a melhor, a melhor época de sempre da história do Sporting Duraga. Portanto, estamos ainda a sete jogos do final de campeonato, portanto com possibilidade ainda de alargar este registro e estes números, mas também entendo que pode ser uma forma de nos adoçar, dizendo que somos uma equipa que, estando nos lugares de cima, procurar criar algum tipo de instabilidade pelo facto de a equipa do Domingos ter lutado até ao fim pelo título de campeão. Nós, nesta altura, estamos a lutar pelo segundo, pelo terceiro, e dessa forma nós temos que continuar e ser serenos naquilo que é a nossa abordagem ao jogo, não nos preocuparmos muito com aquilo que é a análise que fazem de nós próprios, porque sabemos aquilo que é o nosso caminho e o nosso percurso. Agora, se a intenção é dizer que nós estamos a fazer um campeonato de qualidade, com números que justificam essa qualidade, e com registros acima da média, dentro daquilo que é o Sporting Duraga, eu próprio concordo com essa análise, porque sou o primeiro a estar atento e a reconhecer essa capacidade. Mas não mais do que isso, aquilo que é a minha preocupação é amanhã poder encontrar um Gil Vicente, que eu sei como é que o vamos encontrar e podermos nós próprios sermos capazes de ultrapassar este adversário.